Boas boas pessoal muito bom dia André Oliveira canal brasileiro na Europa bom dia a todos bom trabalho aí boa semana vamos lá falar desse assunto que eu canso canso de falar e quase todo mês eu tenho que voltar nesse assunto mas me sinto até meio que obrigado de alertar as pessoas nesse sentido ok quem acompanha o canal quem pelo menos viu as últimas 10 lives minhas ao domingo faz sempre domingo sabe que eu venho alertando para isso quase que todas as lives mas acho que vale a pena mais um vídeo e um caso específico ok antes de você receber esse conteúdo não esqueça de participar do nosso Instagram brasileiro na Europa tá vamos lá pessoal recebi um pedido ontem uma ligação de uma senhora se dizia muito desesperada até ela mandou aqui uma mensagem para mim no telefone no meu telemóvel dizendo que estava em Portugal estava já 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 estava aqui em Portugal e estava na casa de uma amiga não é alguns dias não sei quantos dias não relatou quantos dias e que agora amiga que aquela saia é normal né a gente costuma brincar aqui visita que nem peixe né passa três dias começa a feder né não eu acho assim eu acho que é normal é se você tem amigos aqui em Portugal e e que você fica uns dias na casa da pessoa até até você conseguir se estabelecer tudo isso é normal desde que você tem alguma perspectiva ou algum projeto para sua chegada né vamos por você já sabe para onde vai como é que vai fazer quanto vai pagar é o que é que vai alugar ou o que é que vai comprar e só tá na casa do amigo uma semana para poder resolver essas questões tudo bem isso é legal agora o que acontece aqui é o seguinte ela depois me ligou e eu fiz algumas perguntas e nota-se claramente que ela está completamente fora da realidade ao ponto da pessoa me pedir para comprar um apartamento com um quarto aqui em Portugal imagina você não tem algum apartamento em Portugal entendeu até 20 mil euros primeiro gente não existe isso aqui em Portugal tudo bem que Portugal é um país pequeno mas não existe isso não existe ó se você vai fazer um plano um projeto para chegar aqui você tem que saber minimamente pelo menos três lugares que você gosta mais é o que eu recomendo quando eu faço as minhas mentorias é o que eu recomendo porque tem a ver com o seu perfil de chegada o seu perfil de família o que você gosta de fazer não é porque imagina você se enfia numa vamos supor que eu consiga esse apartamento que eu acho que não existe 20 mil euros acho que não existe mas imagina que eu consiga esse apartamento para ela ela vai ficar lá no raio que o parto não lá não lá no lugar super afastado de tudo numa vila no centro do país ok ela vai gastar um montão de dinheiro depois para conseguir se deslocar pelo país para fazer as coisas que ela gosta eu não sei o que ela gosta ok vamos porque ela gosta de ela tá eu percebi ela tá sozinha ela separou do marido e ela ok eu gosto André gosta de ir no teatro eu gosto de cinema eu gosto de passear meu ela vai se enfiar numa vila para conseguir comprar alguma coisa por 20 mil euros se existisse e depois ela vai ficar fechada nesse mundo será que é isso que você quer para você aqui em Portugal eu não estou dizendo que isso não seja certo mas se você tem consciência real que é isso que você quer André eu quero viver numa vila eu quero passar um ano tranquilíssimo lendo um livro no lugar mais calmo de Portugal ok isso é outra outra jogada eu percebi que isso não é isso que ela quer ela quer viver num lugar extremamente barato mas quer estar no mundo vamos dizer assim isso não vai dar certo ok não vai dar certo esse é um ponto ponto 2 não existe esse valor gente não existe ok não existe mesmo para você ter uma uma ideia há garagens há garagens aqui em Calta que já estão custando 10 mil euros 15 mil euros em Cascai você para comprar uma garagem você gasta 50 mil euros você comprar um apartamento de um quarto pelo menos você precisa de sei lá para você viver num lugar muito muito afastado muito vila mesmo já precisava pelo menos 40 50 mil euros para você comprar uma coisa decente tá então ponto 2 esse imóvel que ela quer não existe ponto 3 como é que uma pessoa chega em Portugal e depois é que chega em Portugal é que começa a querer entender o que é Portugal quanto é que custa se enfia na casa de uma amiga não é desculpa dizer mas coitada dessa amiga é e agora tá desesperada porque não tem para onde ir não faz sentido isso gente isso não é uma um projeto de nada isso não é nada ok você tá dando problema para você próprio é para a sua amiga e para Portugal que vai ter que lidar com esse problema todo porque não que é uma pessoa que provavelmente é não se projetou não não se preparou vai dar problemas vai dar problemas e depois provavelmente essa pessoa vai ter que voltar para o Brasil porque vai bater cabeça aqui vai gastar um montão de dinheiro e depois vai para redes sociais fala mal que Portugal não tem oportunidade e está muito caro que eu não consigo que eu não consegui nada não é é então não existe isso gente não existe ok é aliás tem uma frase que disse se você se você é não se preparar para o sucesso você já está se preparando para o fracasso ok então tem que haver aqui um mínimo de preparação preparação psicológica preparação familiar se você tem filho tem que conversar com seus filhos explicar o que vai acontecer não é também isso é um assunto para um vídeo que eu não vou falar sobre isso de algumas histórias e coisas que eu mesmo vi é dessa despreparação e depois obviamente os filhos acabam se revoltando não é porque não há aqui uma uma conversa franca e direta então a preparação psicológica ela é familiar ela econômica ela é geográfica não é então a preparação ela é muito ampla não é você pegar um avião então vou para Portugal e seja o que Deus quiser deixa a vida me levar levar eu não não dá não dá tá porque porque o mais certo é você bater cabeça ou então fazer com que a sua amiga bata a cabeça de desespero por você não sair da casa dela né então essa é é complicado mas eu acho que é graças a Deus assim primeiro as pessoas que chegam a minha mão não só pela mentoria mas também pela pela compra de imóveis já chego mais preparadas eu vejo que são pessoas que que há porque acabam por ter muita muitas famílias que pessoas compram imóveis têm família filhos e tal então são pessoas que vem com uma outra cabeça tá mas isso isso não é uma coisa assim tão lógica como vocês pensam não é a todo todo mundo chega na mão do André chega muito preparado ou eu sou gente nesse universo da imigração né de brasileiros de 200 mil brasileiros que estão aqui legalizados atenção é eu sou uma uma coisinha de uma unha de um braço inteiro eu sou uma casquinha da unha vocês imaginam se no meu universo eu já vejo coisas muito estranhas pessoas despreparadas né mas como eu falei a maioria muito preparada mas de vez em quando vejo muita coisa estranha e eu sou uma casquinha da unha você imagina o braço todo o que acontece aqui em Portugal e é por isso que você tem muitas pessoas descontentes e que falam mal de Portugal né é muito importante você lembrar o seguinte e eu falo isso não é não é uma crítica e não é é um alerta ok e é uma conversa franca com você tá já falei uma vez e vou falar eu vou repetir lembre-se sempre o seguinte Portugal e os portugueses não te convidaram para nada ninguém te convidou ninguém te chamou e mesmo que você foi convidado para uma empresa para trabalhar aqui existe regras tá então de uma forma geral de uma forma moral não é o país Portugal não te convidou para nada então se você vem vem para contribuir para crescer para ajudar o país crescer para você crescer há oportunidades aqui né para você ter uma vida tranquila com segurança com saúde com educação mas vem com projeto vem preparado senão você vai só trazer mais problemas para um país que não te convidou não te convidou lembra sempre disso tá eu 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 vou dizer para vocês uma coisa muito franca eu sempre tive na minha mente essa ideia desde a primeira vez que eu morei fora do Brasil já tô fora do Brasil há 20 vamos fazer 23 anos é eu sempre tive na cabeça o seguinte que na minha concepção o mundo é de todos ok assim como há milhões milhares de portugueses que vivem no Brasil bacana eu acho muito bacana isso também nós podemos estar aqui né se é para fazer o bem se é para estar bem para contribuir para ajudar para crescer ok se você tiver essa cabeça bem claro que se você está assim está assim vindo para um outro país para uma outra cultura para casa dos outros mas eu vou pelo bem tranquilo agora se você vem para atrapalhar para piorar então é vai gerar obviamente mais preconceito vai gerar mais xenofobia porque as pessoas se sentem invadidas por pessoas que elas não querem aqui ponto final né e eu tô aqui já 19 anos e já falei para vocês eu tive uma ou duas situações mais desagradáveis nessas questões de xenofobia e etc em 19 anos e posso relatar pelo menos 50 ou 100 situações de que eu fui ajudado pelos portugueses pelas pessoas não só pelos portugueses por brasileiros que moravam aqui há muitos anos por portugueses também então tudo tem a ver a forma como você se apresenta na forma como você chega no país tá mas isso já tô passando por um outro papo que a xenofobia e tal mas mas é essa senhora ela vai ela vai se embananar ela vai ela vai ter problemas ela vai se desesperar ela vai ela vai correr atrás do prejuízo vai acelerar pessoas provavelmente até numa situação de mais nervosa não vai ser tão agradável com as pessoas aqui à volta vai gerar xenofobia vai gerar preconceito vai gerar desconfiança não é porque não está preparada então vejam uma coisinha tão simples né que é moradia ele nem tô avaliando todo o resto nem sei se ela tem dinheiro guardado se não tem se está acabando dinheiro nem sei gente nem sei tô falando só esse pedacinho que é aonde ela vai viver tá ela tá tá se arriscando a um montão de coisas erradas tá bom qual é a sua opinião sobre isso como é que você como é que você vê essa sua imigração né como é que você está se preparando para essa sua imigração ok se quiser partilhar ia ser muito legal escreve aqui embaixo do vídeo tá bom pessoal grande abraço obrigado e até amanhã no próximo vídeo valeu